Esse é o coach. Vou tentar fazer de glória no meu o poema de Catedratos de Nicolás Prisculas meninas o catedratos as chaves catapélicas Até caso de dramático, mamuxa-me a farmacêutico que desse remédio e prático, usado na terapêutica que lhe curasse o dramático. Por ela é eclética e de figura fantástica, madarinha como uma é, e bem pouco a dizer isto. Chegou-me a escolher, cansado, por onde era, e quase perdeu a estética, estrangida, seromática, e ao ver a figura exótica da tal seromática, ficando então... Tão caótica... Tão caótica, que se movia ao tomate, prada ao pobre de catedrata e quase um estado catalético. Curto, presto, abramático, mesmo com o aço imacético, teve um... Com um dizer, com um dizer... Com um dizer, tão exático, embora seja... Pied... 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 Tiveu um ataque esmático, seguido e outro epilético. Ele que não era cético não ficou na cama chato, relatou-se tão fernético e lá se foi romático. Pied...